O novo aviso é agora! Quero ver o placar que me dá 17h30 acompanha comigo! Líder! 17h168, para a alegria da família de Turo e de Descalvado, ele está levando para a Fazenda Santa Elisa! Lucas de Duri, do All White D, 17h168! Líder! 17h168, para a alegria da família de Turo e de Descalvado, ele está levando para a Fazenda Santa Elisa! Líder! 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 Parabéns Lucas Vituri levou Amador Light 17.68 do All White TV Copa Victor Fly 2016 Reparo, vem na sequência a categoria aberta a cinema Reparo, vem na sequência a categoria aberta a cinema